Nintendo Ban, e hoje foi anunciado o novo produto da Team Executor, o SX Gear. Ele é uma versão reduzida do SX Pro. Ele vem com o dongle, é só mudar a cor para vermelho, o SX Pro é preto. Ele vem com aquele mesmo dig de qualidade altíssima, que é perfeito, só que ele não vem com a licença SXOS dentro dele. E com isso você tem o preço dele reduzido para metade. Para quem quer recomendar esse produto? Para quem possui apenas a licença SXOS, ou para quem usa um desbloqueio free, um desbloqueio alternativo que não é da Team Executor. Então se você se perguntar, puxa, esse kit SX Gear, ele permite que eu injete qualquer payload de qualquer outro desbloqueio? Permite. E o teu SX Pro também permite? Também. É que as pessoas acabam não sabendo isso. Ele vai estar disponível para venda, segundo o site da Team Executor, a partir de setembro, em todo o mundo, com aqueles distribuidores oficiais. Uma dúvida que eu vi o pessoal tendo é, puxa, mas esse meu SX Pro, ele também consegue injetar payloads de outros bloqueios? Consegue. Depois que você usa o SX Pro num console, e você vincula a licença, ele fica igualzinho o SX Gear, tá? Então eu vou agora abrir o meu cartão micro SD, eu tenho o SXOS nele, e eu tenho o desbloqueio free também, né? Que tem no meu canal. E eu vou pôr o payload desse desbloqueio free dentro do cartão micro SD, e vou injetá-lo através do dongle, para vocês verem que é possível. Esse aqui, então, é o meu cartão micro SD, ele tem o desbloqueio SXOS, tá? É esse arquivinho boot.dat, é o SXOS 1.5, foi lançado esses dias, e o licença.dat, que é o meu código, né? Que eu vinculo lá no site da Team Executor, vinculo ao meu console. E daí o que eu vou fazer? Eu tenho, então, algumas pastas aqui diferentes, que são um desbloqueio gratuito, E eu vou pegar aqui o payload desse desbloqueio gratuito. Ele ficava na minha área de trabalho, e eu usava, por exemplo, o Tegra Gui, né? O 2.2, para fazer essa injeção desse payload, né? Injetar esse payload. Eu vou copiar, então, esse payload aqui para dentro do cartão micro SD. Por que vocês não estão vendo o payload.bin, que é do SXOS? Porque, como essa peça aqui, o Dongo, ele é da Team Executor, ele já tem esse payload aqui embutido como padrão. Mas, toda vez que eu quiser injetar um payload diferente, para iniciar um bloqueio diferente, eu vou, simplesmente, colar esse payload dentro do meu cartão micro SD. Aqui eu vou mostrar para vocês, botando os dois desbloqueios. Tanto o SXOS, e depois eu vou desligar e vou botar o Atmoser aqui modificado, tá? Mas saibam que você pode ter só o SXOS, só um desbloqueio free, ou pode ter os dois misturados, desde que eles sejam compatíveis. Então, agora eu vou tirar esse cartão micro SD, vou pôr novamente no meu console, e vou fazer sem cortes para vocês verem funcionando o meu kit. Só para vocês terem uma ideia, você até consegue fazer o papel do kit no celular, mas não é todo celular que é compatível. Ele tem que ter OTG e tem que ser meio moderno. Agora, olha o tamanho que fica esse negócio aqui. Eu tenho que comprar uma caixinha de plástico minúscula, porque essa daqui, que é um porta-joia, que eu uso dentro da minha case, para não ficar saindo com aquela caixinha do SX Pro, que eu gosto de guardar minhas caixas sem que amassem, isso aqui é grande demais, eu tenho que arranjar um negocinho minúsculo. Então, isso aqui é uma coisinha pequena, que você consegue carregar no teu estojinho, e não ocupa nada de espaço, né? É diferente de você carregar cabos, né? Isso se o seu celular for compatível, porque o meu é iPhone, e o iPhone não permite que você faça o boot pelo celular. Então, vamos agora mostrar o nosso console. Então, vamos fazer sem cortes, para vocês verem que funciona. Primeiro, eu vou ligar o SXOS. Como vocês viram, né? Eu estou com dois bloqueios no meu cartão micro SD. O console está desligado. Vou tirar aqui o meu Joy-Con direito. Vou pôr aqui o meu DIG. Vou pôr no modo RCM. Vou segurar aqui o volume, o mais, né? Vou dar um toque no power. Soltei, não pode ligar. Beleza, está no modo RCM. Vou tirar aqui o meu DIG. Eu não preciso mais dele. E eu vou pôr aqui o meu Dongle. Como eu quero ligar o SXOS, eu não preciso fazer nada. Vão reparar que ele vai transmitir energia, ó. Quando ele transmitir energia, ele liga o meu console. Não preciso mais do Dongle. Ele está ligando, então, no SXOS. Geralmente eu corto, né? Nessas partes, mas hoje eu quero mostrar pra vocês que realmente funciona. Então, o vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Então, está quase ligando. O switch, ele liga muito rápido. É um console muito bom. Vou mostrar aqui no álbum pra vocês que está no SXOS, ó. Beleza? SXOS 1.5. Vou desligar o console. Vou segurar aqui o power. Beleza? Vou vir aqui em opções de energia. Desligar. Desapareceu essa imagem da tela. O console está desligado. Vou pôr novamente o DIG pra pôr em modo RCM. Então, o mesmo processo. Seguro mais o volume. Dou um toque aqui no power. Largo. Não pode ligar. Perfeito. Está no modo RCM. Quando eu pôr o DIG, vocês já viram que o console liga. Como eu não quero que isso aconteça, eu quero ir nas opções, eu vou segurar aqui o mais do volume. Então, mais do volume segurado, pressionado, né? Vou pôr aqui o meu dongle. Reparem que ele vai ligar. Quando ficar verde, a tela liga. Continuo pressionado mais o volume. Perfeito. Entrei na tela de opções. Não preciso mais do DIG, que eu já tinha tirado, nem do meu dongle. Agora eu vou vir aqui em options. Vou vir aqui em launch external payload. Vou pegar o payload que é do meu desbloqueio free, o RECATE CTKR 3.2 BIM. Beleza. Ele vai injetar o payload, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Simplesmente eu aperto o power, né? Já está no launch firmware que eu quero. Daí eu venho aqui pra baixo. Nesse desbloqueio que eu estou usando, eu gosto de usar essa opção aqui do Layers FS. Beleza. Ele vai ligar o meu desbloqueio free. Deixa eu posicionar a câmera novamente aqui no tripé dela, né? Pra não ficar tremendo. Beleza. Agora ele está no desbloqueio, né? Atmosfera modificado. Então, só um pouquinho, né? Ele demora um pouquinho pra ligar. Vou desbloquear a tela. E vejam que agora eu estou no desbloqueio, né? Do atmosfera modificado. Então, aqui é o tinfoil, lá por onde eu instalo os jogos, né? Então, como vocês viram, o kit Pro, o seu dongle, quando você compra ele, ele vem o dongle, vem um cabo pra carregar ele, vem o DIG e dentro daqui vem uma licença já paga. Então, você conecta no seu console, ele cria um arquivo dentro do seu Nintendo Switch, você vincula pela internet, sendo pelo console ou pelo site, né? Tirando o seu cartão micro SD e pronto, você tem o SXOS original, né? Com a licença ativada, válida, dentro do seu cartão micro SD. Depois disso, esse dongle, esse DIG pode ser usado em outros consoles, sendo o desbloqueio SXOS ou o desbloqueio FRIZ. Eu tenho dois consoles, né? Os dois tem o SXOS, no segundo eu peguei apenas a licença e eu uso essas pecinhas aqui nos dois. A diferença agora é que quando você comprar o SXGear, ele vai vir exatamente essas duas peças, pelo que eu vi essa peça aqui é vermelha, só que não vem a licença dentro dele. Daí você pode escolher pra usar no SXOS, que você já tenha comprado antes, só a licença. É só pôr a peça e ligar, que ele já tem o payload.bin nativo aqui dentro, né? Embutido. E se você usar um desbloqueio FRIZ, como eu estou mostrando agora, simplesmente você pega o seu cartão micro SD, põe o payload dos seus bloqueios, HENIX.bin, RECATE 3.2.bin, ou qual você use, e daí você, na hora de ligar, segura aqui o mais do volume, entra lá nas opções, external, launch, external payload, inicia o teu payload diferente, né? Do original da SXOS e pronto. Então, pra vocês verem, né? Essa pecinha vale muito a pena e eu achei muito bacana da parte da Teams Ecuter, que eles vão vender agora, tinha muita gente pedindo, né? Tinha muita gente que queria o DIG, que esse DIG é de uma qualidade altíssima, né? Ele não tem risco de danificar o seu console. E agora eles fizeram melhor ainda, além de vender o DIG, eles estão vendendo junto um Dogon sem a licença. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da novidade, eu achei bem interessante. E um abração a todos, até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, né? Pra vocês não perderem nenhuma novidade.